Continuando o assunto sobre a variação linguística e o ensino da língua materna. Então, vamos continuar o texto a partir de onde eu parei que foi neste parágrafo aqui. Vamos lá. O modo como a língua é ensinada na escola prática tradicionalmente, o modelo da deficiência, o principal pressuposto da tradição normativa é que cabe à escola o papel de compensar supostas carências socioculturais. Mas decorre desse pressuposto que a principal tarefa do ensino é substituir a variedade não padrão pela variedade padrão. E eu vou parar por aqui só para mencionar o que eu tratei nos vídeos passados. Então, o texto tenta trazer a ideia de que existe um preconceito linguístico que se só ensina aquela variedade padrão nas escolas. Bom, na verdade isso acontece mesmo, mas isso tem mudado de bons tempos para cá. A variedade padrão é aquela focada na gramática normativa. E a variedade não padrão são todos aqueles comportamentos linguísticos que ocorrem naturalmente e que são variáveis conforme o grupo social. E hoje em dia tenta-se valorizar muito mais essa questão da variedade linguística do que apenas a gramática normativa, que é entendida como norma padrão ou então como tradição normativa. Antes de continuar o texto, eu preciso dizer que estou construindo uma playlist aqui neste canal sobre sociolinguística, que é uma área da linguística que faz ou que se preocupa com esta relação entre sociedade e linguagem. E o livro-texto-base que eu estou utilizando é este aqui, Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, volume 1. Tem um link aqui na descrição deste livro. Então vamos continuar ao texto. Decorre que desse pressuposto, qual pressuposto? De que a principal ideia da tradição normativa é que cabe à escola o papel de compensar as supostas carentes socioculturais. Decorre desse pressuposto que a principal tarefa do ensino é substituir a variedade não padrão pela padrão. Este autor deste texto aqui faz uma crítica a isso. A esse modo de existência, a sociolinguística propôs uma alternativa fundamental, segundo a qual as variações de linguagem não devem passar por um crivo valorativo, já que não são mais do que formas alternativas que o sistema linguístico põe à disposição do falante. Nesse caso, é outra a tarefa fundamental da pedagogia da língua materna. Cumpre-lhe despertar a consciência do aluno para adequação das normas às circunstâncias do processo de comunicação. Então, a norma da tradição normativa precisa se adequar às circunstâncias do processo de comunicação, que pode variar conforme o contexto. Por trás desse programa, há alguns pressupostos como o de que formas socialmente estigmatizadas operam como estruturas linguísticas tão complexas e eficazes quanto as prestigiadas. Então, aqui existe um outro conceito do que sejam formas estigmatizadas e formas prestigiadas de formas linguísticas, socialmente estigmatizadas e prestigiadas. As estigmatizadas são aquelas não bem vistas socialmente e as prestigiadas, como a própria palavra diz, são aquelas bem vistas, que normalmente estão associadas à tradição normativa, enquanto que as estigmatizadas são aquelas associadas ao modelo não padrão. Outro pressuposto mais geral afirma que a variedade padrão não constitui um modelo universal, a língua. É apenas uma variedade mais prestigiada e geralmente selecionada para o uso em situações formais. Desface, assim, aquela fusão equivocada de língua e variedade anteriormente mencionada. Impor com exclusividade a variedade padrão, misturar uma pitada de intolerância para com a variedade que as crianças dominam são os ingredientes de uma receita infalível que se resume na rejeição à língua e no desenvolvimento de um processo de insegurança linguística. Para as crianças socioeconomicamente favorecidas, o mal é certamente menor, embora presente também. Como desde a primeira infância acham-se mais familiarizadas com a variedade padrão, o modelo escolar é uma extensão do processo de socialização iniciado pelos pais. Desse modo, e eu quero finalizar aqui com este parágrafo, parece impor-se uma correlação. Quanto maior a familiaridade cultural que o aluno mantém com a modalidade veiculada pelo ensino, tanto maior a probabilidade de êxito ao longo do processo escolar. Nesse aspecto, as camadas marginalizadas nadam contra a maré, na perspectiva do autor. A modalidade de cultura que a escola desenvolve afina-se mais com as das classes dominantes. O problema é maior quando tal modalidade se impõe no ensino como referencial exclusivo, a que outros modos de existência cultural acabam por submeter-se. Bom, então eu vou parar por aqui só para a gente continuar no próximo vídeo, porque esse texto é muito longo e, na verdade, eu já estou quase finalizando o sociolinguístico com essa visão um pouco mais crítica sobre a variedade padrão e a não padrão. No vídeo passado eu já gravei algo sobre isso, dá uma olhada, eu vou deixar aqui no final. Então no próximo continuamos. Valeu este assunto sobre sociolinguística, a relação entre sociedade e língua.